Uma luz azul me guia, com a firmeza e os bandejos do farol E os recifes lá de cima, me avisam os perigos de chegar André, Rosquise, Ipanema, Irassema, Ipobaracá Porto Silo, São Vicente, braços abertos e pra esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem na vontade Na verdade eu sou assim Descomendor dos sete mares, navegar eu quero Uma lua me ilumina, com a clareza e o brilho do cristal Dançando as cores desta vida, vou colorir para o vinho de chegar Boa viagem, uma tuba, outro mar e leve para o chá Pra minha vitrine é que me revela Braços abertos e pra esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem na vontade Na verdade eu sou assim Descomendor dos sete mares, navegar eu quero Pois bem cheguei, quero ficar bem na vontade Na verdade eu sou assim Descomendor dos sete mares, navegar eu quero